Oh 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 oh, oh 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 Demorei muito tempo pra encontrar Alguém que me tendesse e fechasse comigo Pedi pro pai do céu me abençoar Ele me enviou o anjo mais bonito Não tenho muito, vivo com o cocô Sou da favela, um simples garoto Não tenho grana, peço carona Pra te visitar eu movo até montanha Ela é meu mundo, meu paraíso Dona do meu amor, tudo que eu preciso Prometo te amar, te cuidar, namorar Ela é meu mundo, meu paraíso Dona do meu amor, tudo que eu preciso Prometo te amar, te cuidar, namorar Demorei muito tempo pra encontrar Alguém que me tendesse e fechasse comigo Pedir pro pai do céu me abençoar Ele me enviou o anjo mais bonito Não tenho muito, vivo com pouco Sou da favela, um simples garoto Não tenho grana, peço carona Pra te visitar eu movo até montanha Ela é meu mundo, meu paraíso Dona do meu amor, tudo que eu preciso Prometo te amar, te cuidar, namorar Ela é meu mundo, meu paraíso Dona do meu amor, tudo que eu preciso Prometo te amar, te cuidar, namorar Ela é meu mundo, meu paraíso Dona do meu amor, tudo que eu preciso Prometo te amar, te cuidar, namorar Ela é meu mundo, meu paraíso Dona do meu amor, tudo que eu preciso Prometo te amar, te cuidar, namorar Ela é meu mundo, tudo que eu preciso Prometo te amar, olha Ela é meu mundo . Oh, oh, oh